A professora perguntou, Joãozinho, quando você crescer, quer ser o quê? Ele disse, professora, eu quero ser milionária, quero arranjar uma quenga, quero dar tudo a ela, carro, um navio, um avião, quero dar tudo a ela. Aí a professora, deixa eu ver essa besteira, Joãozinho. E você, Maria, quer ser o quê? Professora, eu queria ser uma médica, mas agora eu quero ser a quenga de Joãozinho. É o quê, amor? Eu tenho um gatinho que eu gostava muito dele, o nome dele era Hit. Aí Hit, foi atravessar a rua, um carro bateu nele. Aí eu fui, cheguei, peguei Hit, disse, Hit, Mia, Hit, Mia. Não entendi, repita de novo, por favor. Hit nem me deu. Mãe Irene, o que é um caracol? Deve ser um prendedor de cabelo, que é de baixo, é um caracol, um caracol de baixo de cabelo. Debaixo dos caracol. Tem os cabelos. Menino, o que é lesma? É uma pessoa, quando é bem lenta, não liga pra fazer as coisas. Olha, outra coisa sem sentido. Não tem rapidez. Aí fica lesma. Tem sentido, sim. O que é extrato? De tomate. Eu vou pro supermercado e vou comprar. Procuro extrato de tomate. Fala, não me diga. O que é o número primo? O número primo é filho do número ti. É. Não é primo? Se é primo, é filho do número ti. Agora, pra saber qual é o número ti, não sei. Agora umas coisas. O que é mandador? Um médico. Um médico? Sim. A gente vai pro médico doente, o médico passa remédio, mandador ir embora. Não, não passa isso, não. Mandador. O que é decorrer? A mãe diz assim, menino, teu pai tá chegando. Corra na padaria, ela manda decorrer pro pai não dar uma surra. Decorrer. Baluca. Cotara. E o que é uma pessoa desmetida? Sim, é dez pessoas metidas. Dez mulheres metidas assim como eu. Zuzu. Tá endoidando. Tá endoidando. Nós somos mentiras? Um bocado de gente metida. Dez metidas. Tá pirando. O que é uma pessoa destelhada? Destelhada não existe uma pessoa destelhada. Porque o povo destelha a casa, mas não o jeito. Só se faz assim, se pentear do jeito que eu tô. Aí tá destelhada, cabelada. É dez mulheres fazendo coelhado. Dez estelhada. Tá caducando já. O que é destelhado? Ah, meu Deus. Só vem corra difícil. É o que não é destelhado. É destelhado. Tá com essa cara feia por quê? O que é um fusível? É uma arma que o povo usa na guerra. O que é disjuntor? Homem, foi um rapaz que eu botei pra fazer a limpeza lá em casa. E o nome dele era Edinho. Aí eu disse, Edinho, juntou o lixo. Tô tirando onda. Dona Irene, o que é vitimologia? Vi, to, lo, mor. Então tá certo. Vi, to, lo, mor. Dite pra mim. Pa, pi, pa, qui, graças. Pa, pa, pa. Pa, pi, pi, pa, pi, pa. Pa, bi, pi, pa. Pa, bi, pi, pa. Pa, bi, pi, pa. Não, não sei vai. O que é que é? Pim da Mojangaba. Pim, go, mo, o, gaba. Alô, Pim da Nangaiaba. Pim, go, mo, go, ba. Não é raul, gi? Pim da Mojangaba. Dona Irene, diga pé, pé, bá gorda, pé, bá maga. Que nada não tem que alimentar esses negócios, não. Essas perguntas idiota, não. Peba gordo, peba maga. Pega gordo, pega maga. Pega gordo... Não! Peba gordo, peba maga. Pega gordo, pega maga. Mas eu estou dizendo bem ligeiro, você manda pegar o gordo e pegar a maga. Eu acho isso ridículo. E como é que faz uma criança, meu irmão? Criança? Tem uns que vem naqueles ovos da Páscoa. Tem uns que a cegonha traz não sei de onde. Aí os pais não precisam fazer nada, é só esperar. Não tem o que fazer, é só esperar. Eu nunca olhei pra cima e vi uma cegonha não, mas espero que elas vim deixar. Pergunta velha idiota, não estou entendendo nada. Veio pior do que essa pergunta do Enem. Dona Elen, como jogo o verbo topar? Eu topo, você topa, nós topamos. Eu, tu, ele, vós e ele. Eu topo, ele topa, tu topa, eles topam e nós topamos. Eu, tu, ele, vós e todo mundo topa. Tem porque eu tá dizendo de um em um. Pronto, topamos e tá todo mundo de cabeça, de dedo arrancado. Ai, eu tô hobot. E aí, eu tô hobot. E aí, eu tô jogando.